Música Datando já da década de 40 do século passado e após diversas remodelações, vai persistindo na freguesia de Alalhas, no localidade de Via Longa, um dos mais tradicionais lagares ainda existentes no Conselho de Tomar. A reportagem da ERTE esteve esta semana no Olival, com cerca de 3 mil oliveiras, de onde sai parte da azeitona que todos os anos é transformada em azeite neste lagar de laboração tradicional. E foi sobre o lagar que começamos por falar com os proprietários, o casal António Augusto e Adélia Augusto. Tudo trata, tudo começa com ter-se oliveiras e fazer-se um bom tratamento dessas. Nomeadamente na parte de inverno, que é quando se inicia o tratamento das oliveiras, que é no estado invernal. O que é que acontece nessa altura? Muitas oliveiras têm algumas doenças e pragas, que são as denominadas tuberculose e caruncho, que são retiradas com muitos desses produtos, muitas dessas doenças com a poda. Portanto, a poda é efetuada normalmente nos meses de fevereiro e março, janeiro, fevereiro e março, mas mais fevereiro e março, que é quando deve terminar. E que é que termina quando faz-se a poda. Deve-se retirar a lenha que está seca das oliveiras, hoje o cancro, o tuberculose que as oliveiras têm, pronto, para a poda ficar completamente em bom estado. Com isso tudo deve-se queimar os ramos, os ramos das oliveiras, para permitir que essas infecções não se generalizem. queimando os ramos, a poda deve ser efetuada com muito cuidado. Quando essas árvores apresentam esses problemas, deve ser desinfetado o material, os serrotes com que isso é feito, ao passar de uma oliveira para outra. Isso regular muitas vezes não é feito, mas deveria ser que era para não ir contaminar outras oliveiras, porque se uma oliveira tem o mal, algo ser cortado pelo serrote, na próxima oliveira, pode ir a propagar-se essa doença. Isto é um conselho que serve aqui e bem a todos aqueles que, de facto, têm oliveiras. Este processo tem depois a fase da produção propriamente da azeitona, uma fase que tem a ver com, naturalmente, a recolha deste produto, não é? Sim, a seguir a esta primeira fase, que é o estado invernal, existe o estado vegetativo e aparecimento dos botões florais. O que é que isso quer dizer? É quando os botões das oliveiras começam a arrebentar. E, mesmo nessa altura, aparecem várias doenças. Entre as que são mais frequentes durante os meses de março e abril, é o olho de pavão e a traça, que, normalmente, nos meses de abril, devem ser tratadas para combater esse flagelo. Depois, o que segue? Durante os meses de maio, junho e julho, existe, novamente, a traça. A moscada azeitona também já pode aparecer no mês de julho, as colchonilhas e o algodão. Também, durante os meses de julho ou agosto, deve-se fazer um tratamento para evitar esses males. Se tudo correr como previsto, a produção é boa, não é? Nessa fase ainda não chegamos a esse bom. Depois, ainda, durante os meses de agosto, durante os meses de agosto ou setembro, ainda temos novos problemas com as oliveiras. Temos de tratar a azeitona durante os meses de agosto para a mosca e as colchonilhas, durante os meses de setembro, durante os meses de julho e agosto, para não contaminar, para o azeite ainda continuar com uma boa produção. Depois, segue-se? Ainda, poderá haver ainda outro tratamento, no mês de setembro ou outubro, porque é perto da apanha da azeitona, existe o perigo da gafa da azeitona, a gafa e o olho de pavão, que nessa altura será o último tratamento que deve ser feito antes da apanha da azeitona. Aqui, no seu caso, estamos a falar de que espécies de oliveiras? Pronto, nós, na nossa quinta, o que temos, a maior parte das oliveiras, são a azeitona galega e temos alguma azeitona, pronto, dita ceia, que é a azeitona cobrançosa e alguma picual, pronto, mas mais cobrançosa que temos. Em termos de comparativos, em termos de produção de umas e de outras, o que é que é mais benéfico? Que características, ao fim e ao cabo, apresentam cada uma? A azeitona galega é a nossa azeitona tradicional em Portugal, praticamente, talvez, se calhar, 70% ou 80% da nossa produção é galega, mesmo a nível nacional, desde há uns 20 anos para cá, começou-se com a azeitona picual e cobrançosa, pronto, representa uma parte menor, embora, em termos de produção, são azeitonas que dão mais quantidade de azeite. Disse-me, antes de iniciarmos esta nossa conversa, que aqui ao lagar chegam azeitonas, grosso modo, provenientes de cerca de 3 mil oliveiras, é essa a produção sensivelmente anual? Essa produção de 3 mil oliveiras, portanto, pertence toda, mais ou menos, está centralizada na morteira, pronto, numa quinta em que é de diversos proprietários, todos eles familiares, pronto, praticamente, ou uma grande parte dessas azeitonas, são moídas aqui no nosso lagar. Falamos um pouco do lagar, e agora, falando aqui com a Adélia, depois, temos a época específica para a apanha da azeitona, e, de facto, encaminhá-la para aqui, para o lagar, isso é também um processo que acaba por ser importante, não é? Sim, é bastante importante, e é preciso ter o cuidado de proceder à apanha, e guardar os intervalos de segurança, que isso são muito importantes, entre a última cura e a apanha propriamente dita, nunca pode ser curado e apanhado em menos de 40 dias, porque senão está aí em causa a qualidade do azeite. Portanto, nós, como habitualmente estamos aqui, contratamos pessoal para apanhar a nossa azeitona, e, normalmente, portanto, um de nós vai fazer o transporte, de lá para aqui. Estamos a falar de um período que, no entanto, é relativamente curto em termos de tempo, não é? Em termos de tempo, pronto, normalmente dura aqui, depende dos anos em campanha, da quantidade de azeitona que existe, mas entre 30, 40 dias, às vezes menos, depende da quantidade de azeitona. Por exemplo, o ano passado foi um ano muito malzinho de azeitona. aqui na nossa região e quase em todo o lado. Portanto, quem não tratou não teve azeitona. E a pouca que teve se foi de má qualidade, porque não foi tratada. Sr. António, falemos do lagar em si. Estamos num lagar tradicional. Não é prensa mecânica, é uma prensa tradicional, mais virada para aquilo que era do conhecimento dos antigos. Vá lá. Explique-nos um pouco o processo, como é que tudo funciona aqui depois, uma vez chegada à porta, à azeitona que vai ser moída. Pronto, quando a azeitona chega à entrada, à recepção do nosso lagar, portanto, existem contentores próprios para a recolha, para um dos nossos clientes, depositam a azeitona. Seguidamente, essa recolhida fica no nosso armazém e é pesada no momento em que é posta para a máquina de lavar a azeitona. Quando a azeitona é colocada durante a lavagem, inicia-se o processo de moagem. A azeitona é moída, a azeitona é moída num moinho de galgas, cónicas, existem poucos em Portugal com estas características já. Estamos a ver aqui atrás, não é? Seguidamente, automaticamente, conforme a massa vai ser moída, vem entrando numa batedeira. Uma batedeira que contém água quente, por dentro, é a massa, anda ali durante mais ou menos cerca de meia hora, a mais ou menos o mesmo tempo, praticamente, da moagem, da moedura, no tempo de moedura. Depois, é efetuado, é iniciado o processo de, o processo de recolha da massa para os capazes, para os capazes, até ir para, nos carros, nos carros, e vai para debaixo das prensas. Pois é, é espremido, é prensado? Exatamente, portanto, o processo das prensas demora cerca de mais ou menos entre uma hora e meia, duas horas, cada, a apertar, a apertar cada prensa. O azeite vai saindo lentamente para, cada um para os seus cacifos, para os seus depósitos de, de azeite, misturado com água, só, só depois é que se inicia então o processo, o processo de, de passagem a azeite, mas isso ainda vai demorar depois, mais algum tempo. Um lagar como este, pode produzir, digamos, neste, numa boa campanha, em grosso modo, quantos litros de azeite? Cerca de mil, mil e duzentos litros de azeite por dia. Por dia. Muita azeitona a moer, muita azeitona a trabalhar, não é? Cerca de dez toneladas, dez toneladas por dia. Adélia, este é um processo em contínuo, obviamente, o lagar não para nesses dias, como é que para? Não, não para, não para, temos só um turno, porque, como é um lagar tradicional, já é difícil arranjar pessoal para um turno, quanto mais para dois. E também, pronto, a quantidade de azeitona, normalmente não justifica dois turnos. E por isso, normalmente, trabalhamos entre as oito da manhã e as dez da noite, depende dos dias, às vezes mais cedo, por volta das oito horas, às vezes já se tem terminado a moagem, só que pronto, depois ainda, quando se termina a moagem, há muito mais a fazer ainda. Depois temos toda a limpeza a fazer, para que no dia seguinte, possa estar apto a trabalhar. Uma vez recolhido o azeite das prensas, depois, como é que é o processo? Uma vez recolhido o azeite, vai, portanto, é passado na centrífica, depois é medido para, portanto, para o vasilhame dos clientes, e, portanto, identificado, e entregue ao cliente. O que é que é, ou como é que poderemos definir um bom azeite? Um bom azeite, é um azeite que, portanto, que seja fino, e que tenha muito bom sabor, e uma boa textura. Muito bem. Senhor António, como é que vai evoluir esta atividade? Como é que vê as coisas nos tempos mais próximos, para não falar já, daqui a uns anos? Nós, pronto, aqui no nosso caso pessoal, pronto, vamos tentar manter o lagar nos mesmos modos, mantendo os modos tradicionais, a não ser que alguma coisa, pronto, muito extraordinária possa acontecer. Se, eventualmente, tivermos que evoluir para uma outra situação, não será porque a gente queira, pelo menos, para já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho